Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui e hoje eu vou te passar alguns treinos de mecânica pra você melhorar a sua mecânica no Fortnite. Antes de mais nada, chega aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder as próximas publicações que eu tiver aqui no canal. E se você tem me acompanhado e gosta do meu trabalho, não se esquece de usar o código OLUI na loja pra me apoiar a continuar a trazer esses vídeos pra vocês. Mas então galera, vamos começar. O que é mecânica no Fortnite? Mecânica é tudo aquilo que envolve os seus dedos e o seu input, ou seja, o controle ou o teclado e mouse. Ou seja, movimentação de personagem, edição, construção, mira, tudo isso é mecânica. Eu digo isso porque muita gente quando pensa em mecânica e quer melhorar a minha mecânica, eles só pensam em construir e editar. Mas na verdade mecânica é tudo aquilo que você comanda no seu input, no seu teclado, no seu mouse ou no seu controle. Então no vídeo de hoje eu vou te passar treinos pra você melhorar quatro coisas no seu estilo de jogo. Sua construção, sua edição, seu posicionamento de mira e o seu piece control. Treinos que melhoram a sua construção são todos os treinos que você pode fazer que não envolvem nenhuma edição, tá? Então por exemplo, esse túnel aqui que a gente chama de túnel do Beezle, ele não envolve nenhum tipo de edição. Você pode fazer ele só construindo. Então esse é um dos túneis que eu te aconselho a treinar pra você treinar a sua mecânica de construção. E algumas dicas de coisas que eu vejo meus alunos errando quando a gente tá treinando esse tipo de movimentação é você não segurar o mouse 1 quando você tá construindo. Isso não é pra quando você tá construindo teclado e mouse. Você tem que lembrar de não construir cada peça individualmente em cada clique. Você vai sempre segurar o mouse 1 e você só troca as builds de lugar, tá? Então aqui eu vou virar com o piso na mão, só que sempre segurando o mouse 1, olhar pra cima, né? Lei da metade aqui. Daí a gente troca pra parede e olha pro lado. Isso tudo sem soltar o mouse 1. Se ligou? Só que você tem que se lembrar que quando você for fazer essa virada, você não pode virar com a parede na mão, porque senão você vai construir uma parede na sua frente. Então lembra de trocar as peças na hora certa. Um outro túnel que você pode fazer é o túnel reto. Esse daqui, tá? Esse daqui você vai ter que clicar, porque senão isso daqui vai acontecer. Então você tem que segurar pra fazer essas duas e aí você solta, clica uma, clica duas paredes, tá? E aí você troca pro piso e continua, tá? Então esses dois pisos aqui você segura o mouse 1, depois você clica e clica. E aí você continua, então segura, clica, clica, segura, clica, clica, segura, clica, clica, clica. Você ligou? Bem tranquilinho. Esses são alguns dos exercícios de construção que você pode fazer pra melhorar a sua mecânica. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre como fazer túneis no Fortnite, tá? Então se você quiser saber mais sobre isso, chega aqui em cima no canto superior direito, que lá você vai aprender a fazer esses túneis e muitos outros. Agora vamos falar um pouco sobre edição, galera. Quando você pensa em treinos de edição, a maioria das pessoas pensam naqueles edit courses, em que já vem um bando de construção feita e você só tem que passar editando todas elas. Mas na verdade, esses edit courses, eles não vão melhorar tanto assim a sua mecânica de edição. Por quê? Porque a edição, ela não pode ser pensada de forma individual da velocidade de construção. A sua edição, a sua velocidade de edição, depende de uma velocidade de construção rápida. Ou seja, se você treinar esses edit courses que você não tem que construir nada, você só sai editando todas as peças que já estão construídas, você não vai treinar a sua velocidade de construção antes da edição. E isso vai te atrapalhar na hora que você tiver que construir as suas peças. Porque pensa, quando você cai numa arena, cai num competitivo, você já vai ter um bando de peças suas que você só pode sair editando, ou você vai ter que construir cada peça que você vai querer editar. Então é por isso que quando a gente vai treinar a nossa edição, a gente vai treinar ela construindo. Alguns treinos de edição que você pode fazer é, por exemplo, o Double Edged. O Double Edged é um dos movimentos de edição mais importantes que você pode aprender a fazer. Porque esse vai ser o início do Piece Control Defensivo. Você construir pra conseguir garantir a sua passagem por cima de uma rampa. Tá ligado? Se você não aprender a fazer Double Edged, vai acontecer muitas vezes de você tentar subir uma rampa e você ser conado em cima da rampa. Vai acontecer muitas vezes de você tentar pegar o high ground de um cara e de repente o cara coloca cone e piso em cima de você e te boxa. Então o Double Edged e cone e piso é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender. E uma coisa que você precisa levar em consideração fazendo esse Double Edged é que o cone vem sempre antes do piso, tá? Por que isso? Porque a distância de construção do cone é muito maior do que a distância de construção do piso. Então não adianta a gente primeiro colocar o piso e depois colocar o cone. A gente sempre vai colocar primeiro o cone e aí depois o piso, tá? Um outro Double Edged que você pode treinar a fazer é rotacionar a rampa e editar a parede da frente. Que vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Você rotaciona, edita. Rotaciona, edita. Rotaciona, edita. Tá? E faz isso construindo. Porque isso vai ser uma forma muito boa de você treinar a sua expansão de box. Você fugir fazendo o Piece Control Defensivo, tá? Esses movimentos são muito úteis pra fazer quando você precisa comprar tempo pra se curar ou pra fugir de dois caras ao mesmo tempo. Você saber rotacionar a sua rampa e editar a parede da frente vai te salvar diversas vezes, tá? Uma outra coisa que você também pode fazer é cortar a rampa na metade, né? Então você faria isso daqui assim. Isso daqui não vai te proteger tanto, né? Porque você fica com um buraco atrás de você. Mas também é uma forma muito boa de você atacar os seus oponentes. Treinando esse movimento você pode, por exemplo, ficar mais apto a fazer um exploit na parede, tá? Porque você já vai estar acostumado a cortar a rampa nesse formato. Ou você pode também cortar a rampa pela metade, só que pra trás, tá? Isso também é um outro movimento que você pode treinar a fazer também. Todos esses movimentos são double-edged, porque você tá fazendo duas edições, tá? Uma depois da outra. Edição da rampa, edição da parede. Então seria o double-edged de cone e piso. E aí o double-edged de rampa e parede, tá? Você pode treinar eles ao mesmo tempo. Uma outra mecânica que você pode treinar a fazer é o zig-zag. Então a gente tem diversos zig-zags. A gente vai ter três zig-zags. O primeiro eu vou te mostrar o zig-zag de um. Então a gente constrói duas paredes e a gente vai editar a da direita. E depois a gente vai construir outras duas paredes e vai editar a da esquerda, tá? Então vai ser direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Se ligou? Esse é o zig-zag de um. Que você faz um lado pra direita e um lado pra esquerda. Um outro zig-zag que a gente pode fazer também é o zig-zag de dois. Então vai ser dois pra direita e dois pra esquerda. Vai ser assim, ó. A gente vai construir as duas paredes. Vai editar a da direita primeiro. Depois a outra da direita, tá? E aí depois a gente vai construir outras duas paredes e vai editar as duas da esquerda. Se ligou? Então a gente vai construir duas paredes da direita Direita de novo, esquerda Esquerda de novo, tá? E esse movimento Aqui eu quero que você perceba que por mais Que a gente esteja fazendo o zigue-zague, a gente Não tá indo na diagonal, a gente tá indo Reto, tá? A gente tá indo pra frente Então se eu olhar pra trás aqui Você percebe que a gente vai em linha reta Tá? Esse é o zigue-zague de dois Agora que a gente aprendeu a fazer o um e o dois, a gente vai aprender A fazer o três, e esse é um pouco mais confuso, tá? É assim, ó, a gente vai construir três paredes pra direita E três paredes pra esquerda, então vai ser Direita um, direita dois Direita três, tá? Esquerda um Esquerda dois, esquerda três, beleza? E a gente vai repetir esse movimento, então vai ser direita Um, dois e três, esquerda um Dois e três, tá? Se você tiver dificuldade Com algum desses movimentos, tá? É só você marcar Uma aula que eu te explico pessoalmente como que faz Cada um deles, beleza? É só você chegar Aqui embaixo no servidor do Discord que tá na descrição Lá você pode ver todos os meus planos de aula E aí eu posso te explicar diversos movimentos Além desses também, né? Pra você Aprender a fazer no seu Fortnite Então supondo que a gente tá numa boxfight Tá? E tem um cara do outro lado dessa parede Ele decide expandir pra esquerda dele Pra minha direita, né? Então, aqui a gente vai fazer um zigue-zague de um Parede da direita Parede da esquerda, tá? Boxou o cara E aí, supondo que a gente tá numa situação Mais defensiva, a gente quer fugir do cara A gente vai fazer o zigue-zague dois Então vai ser direita um Direita dois Se ligou? Então supondo que tem um outro oponente Do outro lado dessa parede E a gente quer atacar ele Daí a gente vai fazer o zigue-zague três Então, um pra direita Dois pra direita Três pra direita Então cada um desses zigue-zagues De um, de dois, de três Tem uma finalidade prática dentro de partida Um outro treino que você também pode fazer É o Mongrel Classic Então você constrói uma parede sua Você vai quebrar Vai pegar a parede Vai editar a parede Vai colocar uma rampa E aí você vai editar a rampa E vai dar o tiro Um outro tipo de Mongrel Classic Que é um pouco mais avançado É você construir a rampa E depois a parede, tá? Isso é um dos movimentos Que vai ser mais úteis Quando você quer boxar alguém Quando você quer se controlar alguém, tá? Então, por exemplo Tem um cara fechado dentro de uma box E você percebe que não tem nada Dentro da box dele E aí você vai chegar E vai colocar primeiro a rampa E depois a parede, tá? E aí você pode editar os dois E dar um tiro nele tranquilamente Você também pode treinar De fazer esse movimento com cone, tá? Então você vai quebrar a parede Vai colocar cone e parede, beleza? Esses dois movimentos Você precisa treinar no seu criativo Pra você conseguir executar eles direito Em partida Então, galera Supondo que você fez esse movimento aqui Você colocou o cone e a parede Agora você tem que atacar o cara Como que você vai fazer? Então a gente vai fazer um pixel E pixel também é mecânica, tá? Você vai precisar editar da forma certa Você vai precisar se movimentar da forma certa Então é um treino de mecânica Que você precisa fazer também A gente pode fazer, por exemplo O Peanut Butter Que é a edição diagonal de parede Assim, tá? E aí você pode tanto terminar o tiro pulando Quanto você pode também fazer o movimento Pra direita assim, tá? Esse movimento aqui que eu fiz andando É o movimento do Clicks Classic Pra você aprender a fazer o Clicks Classic É assim, ó Você faz uma janela, tá? Você sempre se posiciona na esquerda da janela E aí você vai andar pra direita Vai levantar Vai agachar E vai pra esquerda, tá? Então o movimento ficaria mais ou menos assim, ó Você vem Levanta, agacha Levanta, agacha, tá? E pra levantar você usa o botão de pulo Pra agachar Você usa o botão de agachar normal Então não levanta com o botão de agachar, tá? Levanta com o botão de pulo Então esse movimento daqui Você pode fazer, por exemplo Um pixel de ombro direito No Peanut Butter De uma forma que você não tenha que pular, tá ligado? Você faz assim e o cara não vai te ver E aí você pode encaixar um pixel bem da hora Mas pra você fazer esses pixels Você tem que chegar na sua ilha E ficar treinando Então você chega aqui Faz um pixel, tá? Quebra de novo Faz de novo E aí você faz um outro pixel Tá? Você fica treinando sozinho Porque aí quando você tiver um oponente mesmo pra acertar Vai ser muito mais fácil Do que se você nunca treinar isso Esses treinos que a gente tá fazendo aqui, galera De rampa e parede Isso aqui é tudo Piece Control, tá? É o início do Piece Control Se você quiser treinar Piece Control Um dos treinos de Piece Control que eu te recomendo É você fazer os mapas de Piece Control do Raider, tá? Eu já fiz três vídeos sobre isso Tem o V1, o V2 e o V3 Chega aqui no canal e pesquisa, tá? Pra você aprender como é que faz esses mapas Eu vou entrar aqui no V3 Pra te mostrar mais ou menos como é que ele é Mas se você quiser o tutorial inteiro sobre esse mapa Eu te recomendo clicar aqui em cima no canto superior direito Que eu já fiz esse vídeo, tá? Então, galera Esse aqui é o mapa de Piece Control V3 do Raider O código desse mapa tá aqui em cima na tela Como você pode ver, você pode printar aí pra colocar no seu jogo E eu vou te mostrar só alguns desse mapa daqui Pra você treinar a sua mecânica, tá? Então eu vou pegar uma Pump e uma R Então, galera Qualquer um desses mapas aqui é bom pra você treinar a mecânica Eu vou clicar em qualquer um, tá? Então eu vou clicar no 6, por exemplo, tá? Vamos ver como é que é o 6 No 6, você precisa fazer um Side Jump com Cone e Parede Tá? Então você vai fazer Cone, Parede e Piso E aí você edita e faz o Piece Control normalmente, beleza? Eu atirei como se fosse uma Charge Então aqui é a mesma coisa, só que pro outro lado Se ligou? Cone e Parede E aí o Piso logo depois Se você treinar esse movimento várias vezes no Criativo Você vai saber executar em partida Mas se você não treinar ele nunca Como que você espera saber fazer ele, né? Daí vamos fazer uma dancinha aqui Deixa eu pegar um outro aqui desse avançado aqui, ó Vou clicar em qualquer um Vou clicar nesse daqui, por exemplo Nesse daqui você pode treinar a fazer o Exploit no O'Reilly Que é conseguir fazer a rampa através da parede Pra gente fazer isso A gente vai olhar pro canto inferior esquerdo Tá? Vai segurar a rampa Vai agachar e levantar Quando a gente levanta A rampa buga pro outro lado, tá? E a gente consegue Piso controlar uma box Sem nem sequer abrir essa parede daqui Então a partir daqui a gente pode fazer o Zig Zag de 1 Então seria direita e esquerda Se ligou? Ó o Zig Zag aí sendo implementado E aí aqui a gente pode fazer cone em cima e embaixo Boxar o cara e finalizar, beleza? Pra finalizar vamos ver um desses túneis aqui, ó Então nesse túnel você pode treinar escapar de box Então como que vai ser isso? Você pode colocar as peças em todos os lugares E você vai treinar editar essa parede daqui pra escapar, tá vendo? Então você chega aqui, coloca cone e parede E aí você vai treinar escapar por cima da parede Fazendo uma edição assim, beleza? Se você não treinar essa mecânica daqui Pode ter certeza que quando você precisar fazer ela Você vai errar Então galera, se você quer melhorar essa mecânica mesmo Se você quer melhorar a sua construção Sua edição O seu piece control Você tem que chegar no criativo Você tem que ficar horas e horas todos os dias Treinando esse tipo de movimentação Esse tipo de mecânica Vamos finalizar esse vídeo aqui falando um pouco sobre a mira Porque a mira também é mecânica, né? Então eu coloquei aqui o mapa do Skavok Aim Trainer, tá? Eu vou pegar uma shotgun Eu vou pegar aqui uma alavanca E eu vou treinar esse mapa daqui, ó Que é o Reaction CR Pronto Coloca um free play E nesse daqui vai sempre aparecer um bot em algum lugar aleatório E com ele você pode treinar os seus flicks, tá vendo? Então você treinando esse mapa daqui todos os dias Pode ter certeza que a sua mira vai melhorar, beleza? Se você quiser ver o tutorial completo sobre o Skavok Aim Trainer, eu também já fiz esse vídeo Chegue aqui em cima no canto superior direito Pra você dar uma olhada, tá? E eu espero que esses treinos que eu te passei aqui nesse vídeo Tenham ajudado você a treinar a sua mecânica do Fortnite Se você quiser saber mais ainda sobre Fortnite Chegue aqui embaixo no servidor do Discord Tá na descrição Lá você pode ver todos os meus planos de aula E aí eu posso te ajudar pessoalmente a melhorar no jogo Se você gosta desses tutoriais E que tá me acompanhando no canal E quer que eu continue fazendo eles Lembra de usar o meu código na loja Código OLUI E relembrando que você pode obter o cargo Apoiadores lá no meu servidor do Discord É só você mandar um print Ou um vídeo de você comprando alguma coisa na loja Usando o meu código Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Clicar no sininho Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau